Ri-re-re-re-re-re-re-re-re-re Ri-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Se tudo fica para o vermelho Se tudo fica para o amarelo Se tudo fica para o amarelo Ri-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Olá! Ó! Pra quem reclamou do meu cenário agora eu já tenho um cenário novo E o visual, o estilo novo também, né? Então, tá aqui pra vocês que queriam o cenário novo Mas depois eu vou tentar fazer um negócio aí, editar, colocar umas cores, colocar não sei o que Do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês me pedem, tá bom? Hoje tem um assunto aqui muito bombástico, né? Vou falar aqui de uma situação muito bombástica, um assunto muito polêmico Mas tá aí, né? Nas redes sociais, as pessoas veem, as crianças veem também Isso eu não gostei daqui porque eu fico muito preso, não gosto de ficar assim preso, sabe? Num quadrado, numa caixa, gosto de andar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra cá e pra lá Mas enfim, então Jogava no Google, pesquisas escolares, do corpo humano, todo mundo sabe Todo mundo vê, né? Não, tu olha pra cá, né? Se eu olho pra mim, lá no vídeo, aí meu olho fica torto E eu vou olhar pra aqui, essa luzinha aqui Então, não dá pra ver, gente, mas tá Enfim Bom, vocês vão olhar no Google pra pesquisar, né? As crianças têm que pesquisar sobre o corpo humano Vou falar sobre o corpo humano Bom, o que a gente aprende na escola, no corpo humano? Bom, a gente aprende o nome do olho, sobrancelha, a gente aprende o cabanhão, aqui, dente, nariz, cílio, enfim, testa, né? A espírita que ainda quer mochinha dela, não sei dele Bebeu o cabelo Enfim Mas tem outras coisas também que a gente aprende no corpo humano, nos desenhos, no Google, na escola Ah, você está falando disso? Muitas crianças vão ver o que as crianças não fazem E hoje, em dia, um adulto não faz Enfim Caçadorinha, o passarinho que voa Entendeu? São os nomes que dão para o falo Não é o falo de falar O falo, o palo, o pênis, o pinto, o peru, a piroca Entendeu? E tem outros nomes também Usados, né? Os apelidos Para as garotinhas Pepeca, Periquita Xota, Xoxota Vagina Tem um aqui que eu mostrei aqui também Ah, Luceta Puta que pariu É isso aí, né? A Periquitinha Tem até uma música da Periquita, né? Que eu esqueci como é que é a Periquita Não sei, deixa ela voar Ou não, traz ela pra cá Enfim São assuntos muito polêmicos, né? Então, o higiene O cuidado que a gente tem que ter com esses órgãos também Lavar direitinho Com sabão apropriado Não vai passar qualquer sabão Para arder, entendeu? Lavar bem os homens As crianças de fazer lá A cirurgia, né? Como é que é o nome? Fimose Entendeu? As criancinhas já Às vezes fazem quando é criança Quando é adulto Então, eu tô com uma idade Fazer a fimose O que é a fimose? É tirar aquele corinho Do pinto Do pênis, né? Corinho que fica muito couro aí Porque parece que gira a tira Para... Olha que a pessoa sai Então E... As meninas, né? Que é mais difícil Tentar aquela higienezinha Tal, 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 tal Nos grandes lábios Aí nos... Tentando nos lábios Também E... Quando é criancinha Tem aquele nomezinho, né? Menina Lavou a pepequinha? Lavou a periquita, menina? Já, mamãe? Já lavei a periquita, sim Aí... Lavou o peru direito? Regaçou o peru? Regaçou, hein? Lavou... Não tem sebo, né? Boa! Se tiver um sebo Tu vai tomar bem de novo, hein? Então é isso aí O higiene O cuidado E os nomes Os apelidos Né? Dados A esses órgãos Genitais Tive por aqui Espero que tenha gostado do vídeo Tá? É... Se não gostou Coloca lá seu dedinho pra baixo Se gostou Coloca lá o polegarzinho pra cima Tá bom? E é isso aí Compartilhe Se inscreva no canal Se não quiser Não precisa fazer nada Só assista Oh 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 Oh